Notícia Esporte Total chegando para falar de Sul-Americana, viu? Ontem teve rodada cheia e vamos falar tudo aqui no Notícia Esporte Total. Antes aqui, ó, deixa seu like, curta, comente, aperta o sininho. Vamos embora, gente. Vamos parar de enrolação e vamos falar de Sul-Americana 2023. Ontem teve rodada cheia, 4 de maio de 2023. Teve uma rodada emocionante, Fortaleza voando demais. Botafogo tropeçando no Maracanã, viu? A estrela solitária tropeçou ontem na Sul-Americana, viu, gente? Mas vamos falar disso agora. Vamos aos resultados de ontem, tá? Universitário 2, Santa Fé 0, tá? Universitário 2, Santa Fé 0. Aldax Italiano 2, Blomingue 0. Fortaleza. Fortaleza, ó, voando demais. Está um boy, o Voivolda, colocando o time do Fortaleza nas pontas dos eixos. Fortaleza 6. 6 a 1, tá? 6 a 1 no Mérida, tá? O jogo foi em casa no Castelão. Fortaleza mais líder do que nunca na Sul-Americana, tá bom? Temos defensores de justiça, 4, Penharol 1, tá? Penharol, ó, decolando pra baixo, viu? De cabeça pra baixo, tá bom? É, Botafogo do Rio, jogou ontem no Maracanã com casa cheia, lotada. Empatou em 0 a 0 com a fraca equipe da LDU. O Botafogo vacilou demais ontem, perdeu muitos gols e isso não pode acontecer. E o Botafogo tem que crescer na Sul-Americana, tá bom? É, temos outro jogo também, do Ginásio La Plata, que jogou em casa com o Goiás, tá? E aí, deu o Goiás, tá? O Goiás ganha de 2 a 0, tá? Ginásio La Plata, 0. Goiás fora de casa, somando 3 pontos importantíssimos na Sul-Americana. Goiás também voando, o time brasileiro, muito bem na Sul-Americana. Pelo menos o Fortaleza e o Goiás estão muito bem na Sul-Americana, tá bom? Vamos lá, gente. É, o Guarani do Paraguai ganhou do Emelano. Na verdade, não ganhou, foi 1 a 1. Empatou em 1 a 1 dentro de casa. O Guarani do Paraguai tropeça dentro de casa com o Emelano e o jogo 1 a 1. Milionários e América, tá? Milionários e América também empatou.